Saudações pessoal, essa é a aula número 1 de refrigeração e ar-condicionado do curso de engenharia mecânica. Vamos falar da Imenta, esse componente curricular destina-se a aplicar os conhecimentos de termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor no projeto de sistemas de refrigeração, ar-condicionado e ventilação industrial. No conteúdo programático, a gente vai estar falando de introdução à ciência de refrigeração e na qual nós vamos falar sobre os fundamentos de calor, transferência de calor através da irradiação, condução, convecção, vamos falar das escalas de temperatura, da lei geral dos gases e princípios das leis da termodinâmica. Também vamos falar dos principais componentes de projetos de instalação de sistemas de refrigeração e frigoríficos, vamos falar de compressores, trocadores de calor, como evaporadores e condensadores, vamos estar falando das válvulas de expansão, além de ventiladores e outros componentes do sistema. Vamos falar também sobre os fluidos refrigerantes, como freon e amônia, o impacto desses fluidos no meio ambiente, vamos falar sobre ciclos térmicos relacionados ao aquecimento, refrigeração, condicionamento do ar, vamos falar de temperatura ambiente, da umidade relativa do ar para conforto térmico, vamos falar também sobre os isolantes térmicos, como a lã de vidro, o poliuretano expandido, vamos falar também sobre a manutenção e o dimensionamento do sistema de refrigeração e ar condicionado. Bom, o conceito de refrigeração. Sistema de refrigeração se destina a retirar o calor do ambiente e enviar esse calor para o meio externo. Desta forma, vamos gerar condições adequadas a um determinado fim, seja o conforto térmico de uma sala, de uma casa ou escritório, a conservação de alimentos ou mesmo a conservação, por maior tempo, de flores, frutas e verduras. Veja bem, se você quer conservar carne, você tem que estar pensando em temperaturas da ordem de menos 20 graus Celsius. E demais, se você estiver pensando em colocar essa temperatura flores e frutas ou verduras, você vai ver que ao retirá-la, essas flores, frutas e verduras vão empretejar, vão ficar feias e mortas, não vão servir para o comércio. Para você conservar flores, frutas e verduras, você tem que pensar em temperaturas da ordem de 5, 7, 8 graus Celsius e com uma umidade relativa do ar relativamente alta. Então, as condições ambientais, os objetivos que você tem no sistema de refrigeração podem variar em função das características que você quer gerar no ambiente interno, do tamanho do ambiente interno e do tipo de produto que você vai colocar lá. Bom, vamos falar um pouquinho das escalas de temperatura. A escala de temperatura mais comum que nós conhecemos é a escala Celsius, que vai de zero, é criada a partir da fusão do gelo, 0 graus Kelvin, 0 graus Celsius, até o ponto de fervura da água, que são 100 graus Celsius. Essa distância entre 0 e 6 foi dividida em 100 partes iguais, cada parte se denominou graus Celsius. Teve um congresso internacional que definiu que essa seria a maneira mais comum de medir temperatura. Também, nesse caso dessa escala, o zero absoluto, a temperatura na qual a entalpia de um clube é praticamente zero, se estabeleceu como sendo aproximadamente 273,15 graus Celsius negativos. Bom, sabendo que a temperatura do zero absoluto, ou seja, a temperatura da qual não é possível esfriar mais, que é a temperatura em que a energia cinética e a entalpia de um corpo já é zero, é uma temperatura de 273,15 graus Celsius, se criou-se uma nova escala, denominada escala Kelvin, na qual a temperatura absoluta é o zero, ou seja, zero Kelvin equivale a menos 273,15 graus, aproximadamente, graus Celsius. Ou seja, nesse caso, a água funde, o gelo funde a 273 Kelvin e a água ferve a 373 Kelvin. Presta atenção, às vezes eu erro, mas tem que prestar atenção. Não existe graus Kelvin, a escala é Kelvin, graus é Celsius. Você tem graus Celsius e Kelvin, então você tem 273 graus Kelvin equivale a zero, desculpa, 273 Kelvin equivale a zero graus Celsius. Bom, o calor é uma das formas de energia que vem principalmente de reações químicas, mas também pode ter origem em reações mecânicas, em reações nucleares, em fricção, várias coisas podem produzir calor. O calor é quando você coloca a energia cinética nas moléculas e átomos de um elemento, de uma substância. Isso faz com que ela crie mais energia interna, ou seja, aumente sua etalpia, que se expressa muitas vezes na forma de calor. Às vezes também, quando você acrescenta ou retira calor de um corpo, ele não muda sua temperatura, mas muda seu estado. Ele pode passar de líquido para sólido, de sólido para líquido, de líquido para vapor, de vapor para líquido, ou de sólido direto para vapor e vapor direto para sólido. A gente vai ver isso na aula que vem. Então, a energia de um corpo, a energia que existe em um corpo, pode ser relacionada. Primeiro, é uma energia interna. Essa energia interna pode ser na forma, por exemplo, de um cilindro comprimido, ele tem energia potencial que pode movimentar um equipamento pneumático. Então, ele tem uma energia potencial lá dentro, mais a pressão vezes volume, que é relacionada à temperatura. Então, a energia interna de um corpo está relacionada à energia potencial desse corpo, mais a sua temperatura. A equação da entalpia é a energia interna mais pressão vezes volume, que a gente vai ver lá na frente, que expressa a temperatura. A entalpia, então, corresponde à energia total que as moléculas de uma substância têm dentro de si. Se essa entalpia for zero, não houver nenhuma entalpia, esses valores de temperatura e energia interna for zero, esse corpo não consegue esfriar mais. Ele está no zero absoluto, que é o nosso 273 Kelvin. É menos 273 graus Celsius, que equivale ao zero Kelvin. Se ocorre uma reação e essa reação gera energia, por exemplo, você tem um equipamento e você produz uma reação mecânica, química, física, nuclear, de alguma maneira, e o sistema gera energia, você diz que você tem um aumento, uma redução da entalpia desse corpo, ele gera energia externa e chama-se exotérmica. Exotérmica gera energia. Se ele absorve energia do ambiente e se esfria, a gente chama de uma reação endotérmica, tá? Ou seja, a variação de entalpia se aquece o meio ambiente exotérmica, se refrigera endotérmica. Bom, a gente pode estabelecer uma entalpia padrão, né? Uma escala antiga grau-farenais. Algumas pessoas usam a temperatura como base, o menos 42 graus Celsius, que é igual ao menos 42 graus Fahrenheit da escala Fahrenheit, tá? Isso também fora de uso, porque a escala Fahrenheit também está fora de uso. Bom, a mudança da entalpia em um corpo, ele pode ter uma resistência a essa mudança, né? De temperatura, mudança de estado, a mudança de temperatura, ele tem uma inércia, essa resistência, a gente chama de calor sensível. Por exemplo, se você pensar, a quantidade de energia que você precisa para pegar um quilo de aço e levantar ele de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius, é uma, se você pegar uma massa de um quilo de água para levantar ele de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius, a quantidade de calor que você precisa colocar é diferente. Essa diferença, a gente, entre os diferentes corpos, a gente vai chamar de calor específico, a capacidade de calor específico, tá ok? Isso mede o quanto um corpo resiste a uma mudança de temperatura ou mudança de estado. Vamos simplificar. Também quando mudança de estado, né? Vamos simplificar. Aqui nós temos uma substância, a água, por exemplo. Você precisa de uma certa quantidade de calor, ela tem uma resistência característica para você pegar água, digamos, a menos de 30 graus e elevá-la até zero. Então, você vai precisar de um calor sensível aqui do estado sólido, porque é gelo, né? No estado sólido, ele tem uma resistência, um calor sensível do sólido do gelo para passar de menos 30 para zero. Você tem um calor sensível de fusão, que é o calor latente de fusão. Quanto calor você precisa para elevar um quilo de gelo de zero à fusão. Depois que ele está fundido, você precisa de um calor sensível do líquido, do água, por exemplo, para elevá-lo do zero até 100 graus e dali para ele ebulir toda a massa, que vai ser outra quantidade de calor que você precisa e depois você pegar o vapor a 100 graus e transformá-lo em vapor superaquecido ou gás superaquecido, tá ok? Então, e essa curva aqui existe para todas as substâncias, mas varia na escala para cada substância, que no caso é água, tá ok? Por exemplo, você pode ter aço sólido, ferro sólido aqui, aquecer ele até mil e poucos graus, você teria o aço líquido, você depois, você teria aqui o aço líquido aquecendo, você poderia ter vapor de ferro e depois, eu desculpa, ferro em fusão, ferro em ebulição, transformando ferro de ferro líquido para ferro em vapor, depois ferro em vapor, existe ferro em vapor, tá ok? E também tem condições interessantes que a gente vai ver nas próximas aulas, que você pode ter ferro a 4, 5 mil graus, mas o ferro sólido, ele não consegue derreter por causa da pressão, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Bom, calor específico, então, é a quantidade de calor que você precisa colocar numa substância, para elevar a temperatura dela de 1 grau, uma massa de 1 grama desse elemento, de 1 grau, por exemplo, pegar 1 grama de ferro, passar de 10 para 11 graus, você poderia fazer de calor específico, tá? Do ferro, no caso. Então, quanto de calor específico você precisa? Calor específico é medida em Joules, tá? Quanto calor você precisa para transformar uma massa usando o calor específico desse material? Se você tem o calor específico daquele material, a massa dele, a fórmula é a quantidade de calor que você precisa, é o calor específico vezes a massa do material, menos a temperatura final, menos a inicial. Notem, aqui você não erra se você colocar grau Celsius ou colocar Kelvin. Por quê? Porque a diferença de escama, que é um delta, o número para grau Celsius e Kelvin dá o mesmo resultado. Então, se você... Em geral, a gente vai trabalhar com Kelvin. Mas, se você errar e colocar Celsius, dá certo também. Tá ok? Porque é um delta. Aquele 273 de um lado e do outro cancela. Então, fica igual. E se você tiver tendo uma mudança de estado, você não tem variação de temperatura. Porque em mudança de estado, não tem temperatura. Anote aqui no gráfico que enquanto está tendo mudança de estado, seja na evolução, seja na fusão e solidificação, não tem mudança de temperatura. Você vê que a curva é plana. Então, você não tem o delta aqui. Então, quando você tem mudança de estado, é a calor específico do material na mudança de estado, multiplicado pela massa do material. Tá ok? Você não tem delta T, porque você não tem variação de temperatura. Então, o calor específico varia conforme a temperatura do corpo e a natureza do material que você está usando. Em geral, a gente vai usar uma média. Por exemplo, se você vai usar água, se você vai usar água 10 a 15, 20, você pega uma média e usa. O gelo na fusão e ebulição já é uma coisa mais constante. Para quem não sabe, o calor latente de congelamento da água é 334 quilojoules para cada quilo de material. Aqui, no caso, vamos trabalhar tudo em quilo. Por quê? Porque é a nossa unidade que está em quilo. Tá? E, se você cortar, cortar também dá certo. Joule por grama, porque é mil para cada lado, mas vamos deixar em quilo aqui, que é a unidade. E, da mesma maneira, nessas condições, então, você tem o calor específico do gelo, da fusão do gelo, 4,19 quilojoules por quilo por kelvin. Então, qual é a quantidade de calor que eu preciso remover para transformar um quilo de água a 30 graus? Para quem não sabe, um quilo d'água é um litro d'água, tá? Um quilo d'água de 30 graus para transformar ele num bloco de gelo de um quilo. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Nós temos o gelo a 30 graus, vamos refrigerar ele até zero. Então, nós vamos ter que tirar dele uma certa quantidade de calor. Então, o calor específico da água vezes 1, o calor específico nesse caso é 4,19, vezes 1, que é 1 quilo, vezes a temperatura social, que é 30, menos a temperatura final, que é zero. Nós vamos precisar de 127,7 quilojoules. Então, a quantidade de calor que eu tenho que tirar desse sistema é 127 quilojoules para partir daqui até aqui. E para pegar essa água que está líquida a zero grau e transformá-la num bloco de gelo, vamos ter que utilizar o 344, que é o calor específico da água em congelamento, vezes 1 quilo. Então, vai precisar de 334 quilojoules. Então, 125 mais 334, 459,7. 459,7 é a quantidade de calor que eu tenho que retirar de um sistema para fazer com que 1 quilo d'água a 30 graus se transforme num quilo de gelo. Por aí, você já tem uma noção de que se você tivesse que criar um sistema de refrigeração que produzisse esse efeito, pegasse 1 quilo d'água e transformasse de 30 graus para 1 quilo d'água líquida a 30 graus se transformasse em 1 quilo de gelo, você teria que ter, no mínimo, um sistema que seja capaz de produzir, de retirar do sistema, 459,7 quilojoules. Então, para isso, você já tem uma ideia do tamanho do equipamento, das características do equipamento que você precisaria. tem aqui um exercício legal para vocês fazerem. Esse exercício que vocês precisam fazer e me mandar para valer a presença de hoje. Aqui está a resposta. Depois, vocês conferem aí. Divirro, você é facinho, aberto esse exercício. Então, vamos falar um pouquinho também da característica de fervura, das mudanças de estado. A mudança de estado, quando a gente fala em água que congela ou funde a 0 grau e a água que condensa ou ferve a 100 graus, isso tudo acontece à pressão de uma atmosfera. Se você mudar a pressão da atmosfera, isso não funciona mais. Por quê? A pressão é importante na coesão dos átomos. A pressão da atmosfera comprime os átomos entre si, então, mantém uma certa coesão entre eles. Se você tirasse a pressão da atmosfera, você reduziria essa coesão. Então, facilitaria a evaporação ou a mudança de estado. Então, a pressão é importantíssima para você definir o ponto de fusão e ebulição de uma substância. Aqui está um exemplo. Por exemplo, a água, uma atmosfera, ela precisa de 100 graus Celsius para ferver. A meia atmosfera, 51. A 0,74 da atmosfera, 29 graus já bastam para ferver a água. Vamos ver um exemplo disso acontecendo aqui. Aqui nós estamos colocando meio litro d'água no recipiente, a temperatura ambiente. Vamos supor que essa temperatura seja a de 29 graus e vamos colocar nela uma câmpula que é um vidro fechado e aqui temos uma bomba de vácuo que vai tirar o ar aqui de dentro para o zinho vácuo. Conforme a temperatura vai, a pressão vai abaixando, a temperatura de ebulição da água vai reduzindo. Vai chegar em 81, 41, aqui seria em torno de 30 graus que está errado, vai ser mais ou menos uns 20, 30 graus. Quando chegar a 29 graus, o que acontece? Olha lá, a temperatura ambiente, a água começa a ferver e a água ferve. Nota que essa ebulição ela tem uma aparência um pouco diferente daquela ebulição mais turbulenta que você vê quando você aquece a uma atmosfera com 100 graus. Por quê? Como aqui a temperatura é ambiente, está a 29 graus, você não tem aquelas linhas de convecção acontecendo aqui. Então a água está menos agitada, então a fervura é menos turbulenta que o normal. Mas você vê a formação de bolha, essa bolha sobe e explode na superfície, o vapor vem para a superfície, tem condensação, tudo acontece como se você estivesse no nosso ambiente normal. Mas a pessoa pode pegar o recipiente na mão e não se queimar porque a temperatura é a temperatura ambiente. Então, ok galera? Era essa aula de hoje, a gente volta a conversar semana que vem e vamos continuar com esse assunto, ok? Tchau!